E aí, Curizara! Vou aqui estar trazendo pra vocês um novo joguinho, não tão novo, né? Que é o Gigantol, só lá no meu Insta, que eu já mostrei forra inecreditavelmente, tá? Uma forra gigantóstica! Já diz o nome, gente, né? Mas, ó, vale lembrar que se quebra maiores de oito anos, não seja um vacilão, tenha responsabilidade. Não jogue com aquilo que você não possa jogar, Curizara! Estamos entendidos? Espero que sim, tá? Então, ó, vai lembrar que isso aqui, né? É um jogo, é um entretenimento e tem muita chance de você, ó! Então, vamos nessa, Curizara, pra ver aqui se a gente vai fazer história ou vai dar ruim. Vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá. Espero que a gente faça história novamente, tá? É... Aqui tem que fazer aquelas conexões de forra! Então, vamos lá. Até o momento, nada doido! Opa! Se quando tá 25 ali... Tão me entendendo? Do que por enquanto eu tô como? Dançando, né? Ó, sete símbolos... Pá! Nove símbolos... Pá! Ó, agora conectou, hein? Conectou... Conecta... Conecta... Bum! Cachalaca! É... Não deu bum, cachalaca... Tá... Tô de errado, vou dar uma... Ai! 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 Ai, cara, que agonia! Vai, conecta, faz alguma coisa, meu parceiro! Conecta aí! Ó, cabecinha! Cabecinha de nós, então, conectou! Ah, mas só ele, só o cabecinho... Aqui conectou... Opa, conectou! Ah, tem que conectar mais, meu parceiro! Olha isso aqui! Meu amigo, se esse gigantão conectasse... Ó! Quantum Wild Blue! Beleza! Ele ficou por isso... Ah, cara, eu tô com as armas! Não é possível! Bora, bichinha! Arada feia! Bora, bichinha! Arada feia! Beleza! 13 símbolos! Bora, 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 bora! Ah, meu parceiro! Não, não tô com sorte hoje! Bora! Os cabecinhos hoje não querem fazer conexões de porra! Aqui a gente vai ter que diminuir de novo! Agora é só o milagre, né? Só o milagre! Dependemos de um milagre! Pra forra global, mundial... E qualquer coisa do tipo! Vamos ver! Beleza! Doce! Tem que conectar muito, mano! E não tá bom as conexões aqui do bagulho! Ai, tô ficando bolado! Tô ficando bolado! Cara, as conexões estão bem ruins, né? Fala, tu! Vamos, Zezinho! Conecta pra nós, hein? Bora, meu parceiro! Conectou dois aqui... Cadê a conexão? Beleza! E é isso, né? Pilantrinhas! Aqui conectou, beleza! Aqui vai conectar, né? Beleza, 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 beleza! Não, tem que conectar mais! Tem que conectar mais, meu parceiro! Vamos, vamos... Vamos conectar mais aí? Vamos? Vamos conectar mais um pouquinho aí? Beleza! Meta esse lado as quantas aqui? Pum! Beleza! Vamos mais um... Ah, dava pra conectar mais aqui, né, meu patrão? Ah, não, querida! Dava pra ter conectado o mundo ali! Dava sim! É isso que não quiseram conectar o mundo! Dava pra ter conectado! Dava! Tô falando que dava! Ó, quiser pilantras! Era só eles querem que dava pra conectar o mundo ali! Meu filho da... É, rapaziada! Não deu bom aqui no Gigantolis, tá? Não deu bom no Gigantolis! Infelizmente, fomo de F, né? Não tem muito o que dizer aqui, é sorte, né? Não tem jeito, tentei fazer o milagre, mas o milagre não foi feito! Bom, vamos continuar com a nossa saguinha aí, tentando fazer os milagres próximos aí, pra gente ver aí o que vai acontecer, fechou? Obrigado! Se você já tá aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então um forte abraço! Eu vou nessa, falou, fui! I just want you, I follow you, I follow you, I follow you, I follow you, I just want you, I follow 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 you